A carga, muito conhecida também, como a carga é o Chico, né? É um poema, esse dia, do Cássaro, do professor Francisco de Paula Mendes, né? Gostou desse poema. Pode ser o poema desse pessoal que me gravou. Chico não é o poema que me traz aqui, neste momento. Não é o poema, Chico. É este cansaço, este medo de ter tantos caminhos. Tantos. E tampouco satisfaz, hein? Não é o poema, Chico. É o desejo de contigo sair por essa rua, saber em quais que envelhecemos. Porque, sabe, Chico, o tempo não dissolve o que colhemos. E as nossas almas têm para mais de mil e tantos anos. Vamos, Chico. Não me negues a graça da presença. Se eu te pedir a lua, por favor, vai correndo buscar. Se eu te pedir a estrela, manda a empregada comprar. Se eu desejar a morte, por que vou lhe esperar? Vamos, Chico. Esta noite floresce na legenda que é tua. Ninguém estranhará se nos beijarmos. Ninguém engargalhará se em bom chorarmos, como dois bêbados que se encontram na rua. Anda, Chico. Toma o teu anjo e vem, que este cansaço é tão grande, é tão triste, é tão pesado. Maior que a solidão, maior que o mundo, muito maior que o tédio e o pecado. Vamos, Chico. Leva-me nas asas do teu anjo. Tira-me do rio, zaparta-me do pranto. Que loucura maior, é impossível esperar. Essas horas longas, essas longas horas, ninguém, ninguém poderá calar. Vamos, Chico. Quero ver de novo o mar. Nosso rumo é o absoluto onde iremos descansar. Plantaremos nossas flores, pintaremos nossa cruz, abriremos nossa coma. E depois, pela madrugada, enquanto o tempo não para, leitaremos calmamente à espera de um milagre. Ó, Chico. Dá-me o teu braço, que eu ando cheio de pecado. Dá-me o teu ombro, que esse nojo é bem maior. E orações, poesia, amor, não satisfazem. Se me desamparares, não valeu. Ó, Chico. Além de nós, é o tempo dissolvente. Mulheres que nos beijam, telefones nos chamam, carros que escrevemos. E esta ânsia de fugir ao tédio, que é o mais trágico e fatal de todos os venenos. Vamos, Chico. A memória do verso não comode. Deixemos o epitáfio por degrada. Deixamos esse crime para o mundo, porque a poesia não resolve nada. Vamos, Chico. Quero cobrar, meu Deus, de desespero. Vamos depressa, antes que o sol me chame. Há outro mistério que não seja este. Aplausos. 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 Obrigado.